Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício, essa sou eu. Mais um vídeo de gameplay aqui do canal, o jogo The Sims 4, que é um jogo que eu sou muito, muito fã. Comecei a gravar pra vocês e teve uma boa aceitação no canal. E pra vocês, vamos continuar essa série, que é muito, muito legal. Na série, estou jogando com a personagem, que é a minha própria personagem, a Dara. Vamos fazer uma história juntos, algo bem legal no The Sims com ela. Então sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva para tudo aí. Se inscreva e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum episódio, nenhum vídeo novo. Com a gameplay, estamos totalizando 3 vídeos por semana no canal. E que continue assim, que futuramente a gente possa aumentar mais. Estamos também rumo a 200 mil inscritos aqui. É uma meta que eu pretendo alcançar quanto antes, então preciso muito da ajuda de vocês. Compartilha meu canal com seus amigos, com a sua família, pra todo mundo vir conhecer. E começar a assistir também os vídeos, tá bom? Deixa muito like se vocês estão gostando dessa série, pra eu continuar trazendo. E também opinem nos comentários o que vocês estão achando, tá bom? Estou sempre de olho nos comentários de vocês, porque esse jogo eu não estou jogando sozinha. Vocês também podem controlar o jogo e as opções que eu pedirem pra vocês comentarem. Eu preciso que vocês interajem no jogo pra gente continuar a série. Vamos começar o terceiro episódio de The Sims então. Vou abrir o jogo aqui. Estão ansiosos para o episódio de hoje? Vamos ver o que nos aguarda. Carregar jogo. Vamos continuar de onde a gente parou. Esse jogo aqui, como eu disse lá, é o meu jogo pessoal. Eu jogo quando estou off das câmeras. E esse aqui é o nosso gameplay do canal oficial. Então vamos continuar. Vamos continuar jogando. Ó, a gente tinha parado aqui, lembra? Chegou uma pessoa diferente, nova, na nossa casa. E aí a gente parou por aqui. Quem é esse aqui, ó? É um jovem adulto, Caleb Vatori. Vamos apertar play. Vamos apresentar a sua amigável. Perguntar sobre carreira, vamos ver o que ele faz. Dara descobriu que o Caleb está desempregado. Vamos lá pra convidar ele pra entrar na nossa casa. Deixa eu ver. Vocês viram, galera? Ele é vampiro? Ele é vampiro, gente. Vocês viram o jeito que ele entrou em casa? Vamos limpar isso aqui, que isso aqui tá fedendo. Tá estragado o cachorro-quente. Vou chamar ele pra comer essa refeição aqui da outra visita que a gente fez. Poxa, ela já ia dormir, ó. Ela tava de pijama. Ih, daradara. Ela já tá com sono. Olha, vampiro mesmo. Vocês viram? Que medo. Tem que ficar com medo dele, porque, tipo, vai que ele morde a gente e eu vira uma vampira. Imagina? Ai, gente, ela tá muito desconfortável. Ixi, não gostou do bolo. Vou colocar ela pra dormir, porque ela tá muito cansada. Ó, tá reclamando. Ela tá falando que ela tem medo de vampiro. Ele nem ligou. Vou colocar ela pra dormir. Melhor. Vou colocar o pijaminha. Ixi. Sonhando com aranha. Tá dormindo. Vou acelerar aqui. E vamos ver como que tá a nossa candidatura das bolsas. E a gente vai se matricular na universidade, porque eu não tinha feito isso no episódio 2. Então eu vou candidatar a universidade e verificar a bolsa. Ó, a nossa visita vampira foi embora. Verificar a candidatura das bolsas. Já dormiu, depois ela vai usar o banheiro e tomar um banho. Ainda tô debolando. Chegou uma mensagem aqui. Dara deveria começar a pensar sobre formação complementar. Deu uma olhada nas opções dela em pesquisar. O pedido de matrícula de dar está a caminho. Agora a universidade vai avaliar o pedido e enviar a resposta nos próximos dias. Pendente, hein, do auxílio. Mas eu posso ganhar 250 por mês da bolsa. Tomara que dê certo, né, gente? Acho que hoje dá pra gente fazer um treininho, hein? Mensagem de texto recebida. Clemente Gelo. Você já visitou o entrepoço do Pináculo Negro em Batu? Ouvi dizer que é uma aventura incrível. Você deveria dar uma olhada. Bora pra lá, galera? Vamos. Vamos chamar o nosso amigo vampiro pra ir junto. Vamos ver o que vai acontecer. Nosso primeiro passeio. Vamos ver o que nos aguarda. Boas-vindas a Batu. Enquanto estiver em Batu, você usará moeda diferente, chamada Créditos Galácticos, e terá um inventário especial. Não se preocupe, seus simólios e o conteúdo do seu inventário são seguros em casa. Para começar, conferir o painel de carreiras para receber a sua primeira missão, que ajudará você a se orientar. Uau, vamos fazer missões. Missões de boas-vindas. Planejar seu traje de Batu na residência. Refrescar-se na residência. Pedir comida na Baía de Ancoragem 7. A residência pode ser encontrada em frente à oficina do Savi, no entreposto do Pináculo Negro. Clique no prédio em destaque e use a interação Planejar Traje para personalizar seu visual enquanto estiver em Batu. Ela pediu alguma coisa pra comer. Acho que ela já vai cumprir essa missão aqui, ó. Ela pediu alguma coisa. Vou dar uma pausa aqui, vou procurar esse... Pra gente fazer o traje. Aqui, ó. Planejar traje de Batu. Vamos ver o traje dela. Será que a gente vai poder arrumar? Legal! Vamos ver as opções de roupas. Só tem essas seis... Ah, não. Tem mais aqui. E qual será que fica bonita? Não sei, tô em dúvida. Talvez essa. Essa tá bem chique, né? Deixar ela assim, bem neutra. Salvar. Ó, concluímos uma missão aqui, ó. Agora a gente tem que se refrescar na residência. Aqui, ó. Pedir comida da Bahia da Ancoragem 7. Tudo é muito longe, né? Vamos ver o que a gente vai pedir. Nossa, a gente só tem 50 na moeda deles. Então vamos pedir algo bem barato. Vamos pedir esse que é de graça. Que, inclusive, é o que ela estava comendo. Ó, concluímos mais uma missão. Agora a gente tem que se refrescar na residência. Aqui no prédio, em destaque, usa a interação a refrescar-se para satisfazer a necessidade de higiene e bexiga dos seus fins. Ah, é verdade. Ela tá precisando tomar banho. Vamos ver onde que é a residência. Muito difícil achar as coisas aqui. Olha o tamanho de Batu, gente. Muito grande. Refrescar-se. Será que aqui é onde a gente mudou de roupa? Ó, ela entrou aqui dentro. Olha que massa. Ó, ó. Ah, ela quer tentar fazer amizade, ó. Ela tava conversando. Gente, muito legal esse Batu aqui, seu outro universo. Isso é muito legal. Olha essas pessoas. E ela nem tá comendo, né? Olha esse aqui, gente. Olha isso, que estranho. O que ele é, esse negócio em cima do cabelozinho? Cafajestes. Perguntar sobre os cafajestes. Ela tá comendo. Nossa, o pessoal é diferente aqui. Tá dando um somzão aqui. Olha a pessoa de cabelo verde. O pessoal tá dançando. Tem um DJ muito doido aqui, gente. É um robô. Olha isso. Legal. Pronto, comeu, conversou. Agora a gente vai lá fazer a nossa missão, que é refrescar-se na residência. Vamos esperar. As necessidades dela, ó. Ela tomou banho, pelo jeito. Foi isso que é refrescar-se na residência. Mas a gente não consegue ver. Pronto. Saiu plena. Concluímos a nossa missão. Agora a gente tem que fazer mais missões. Olha isso. Perguntar sobre a resistência. Clique no simples em Batu e pergunte sobre a resistência. Perguntar sobre a primeira ordem. Perguntar sobre os cafajestes. Gente, olha isso. Robô. Olha que louco. Onde ela vai, gente? Ah, tá. Eu tinha falado pra ela perguntar pra aquela pessoa lá. Lembra? Cafajestes, nós somos piratas e não sabemos o que isso significa. Peça pra ver missões e eu lhe mostrei as oportunidades de negócios legítimos que tem. Nossa, eu tenho que perguntar pra três pessoas. Já vamos perguntar pra ela aqui sobre os três. Vou concluir essas missões aqui pra acelerar. Pra ver o que nos aguarda. Vou perguntar pra todo mundo. Ó, já concluímos perguntar sobre cafajestes. Concluímos essa e essa. Ó, alguém tá ligando pra gente. Ei, ei, camarada. Olha só, eu tenho uma ótima ideia pra um negócio. Vai ser o maior de todos. Mas eu só preciso de mais alguns simoles pra começar. Tipo, mil simoles. Gente, tá pedindo pra pessoa errada. Que nem dinheiro a gente tem. Lamento, eu não tenho dinheiro agora. Ela tá com fome. Vamos pedir uma comida aqui. E depois a gente vai embora. Vamos pedir esse aqui. É zero reais. E acho que a gente já concluiu nossa missão. Então a gente já vai pra casa. Missão concluída. Parabéns por concluir a sua primeira missão. Agora você já se situou. Recomendamos que explore as outras vizinhas de Batu. Clicando na opção viajar no seu telefone. Novas missões podem ser obtidas com o Sim's. Que tem um ícone de facção sobre suas cabeças. Continua aumentando sua reputação com as três facções. Para desbloquear as novas oportunidades em Batu. Então a gente já pode ir pra casa. Vamos pra casa. Mandar das férias para casa. Partiu casa, gente. Já tiramos nossas férias por um período. Concluímos nossa missão. E aí, o que vocês acharam do episódio de hoje? Gostei bastante. Foi um mundo diferente que a gente conseguiu explorar. Uma nova missão. Vamos malhar um pouquinho, já que ela tá bem. Vamos ver como que é malhar. Ó. Dar adquirir a habilidade de ginástica. Gente, é muito real, né? Olha isso. Parece eu na academia. Muito, muito bom. Ela vai ouvir uma música. Enquanto ela malha. Olha que esperta por vontade própria, gente. Não mandei ela ligar o rádio. Vai, minha filha. Treina. Isso mesmo. Pega peso aí. Chega a tortar os pés. Olha isso. E esse aqui na cabeça dela, ó. É a habilidade. É o ponto de habilidade aqui, ó. Que tá aumentando. Ih, cansou. Vai dançar agora. Vamos ver como tá a nossa candidatura na universidade. O pedido ainda está sendo processado. Tente novamente mais tarde. Rede social. Vamos ver a nossa linha do tempo na rede social. Vamos postar alguma coisa no nosso Instagram. Por enquanto, a gente ainda tem 19.891. Vi que bastante gente comentou pra eu fazer manha de dinheiro. Mas, por enquanto, vamos jogar assim. Porque tem mais dificuldade no jogo pra gente se desafiar. Quando tem muito dinheiro, fica tudo muito fácil, sabe? De comprar tudo e tal. Então, vamos jogando assim aos poucos. No começo, mas eu quero sim fazer a manha de dinheiro mais pra frente. Olha lá, olha. Ela postou no Instagram e ganhou 12 seguidores. Agora ela tem um total de 24 seguidores. Vai limpar a casinha. E acho que o episódio de hoje foi esse, galera. Não foi dessa vez que ela passou na universidade ainda. Mas vamos aguardar. Ainda é segunda-feira. Quem que é essa pessoa? Chegou a visita? Opa. Mensagem de texto de Alex. Hoje é a noite dos ursos no bar. Quero ir por lá comigo? Bora. Nosso segundo passeio, vamos pro bar. Assim que a gente sair do bar, vou encerrar esse episódio. É a noite dos ursos. Os sims que quiserem ficar um pouco selvagens hoje à noite poderiam aproveitar os drinks com desconto. Ué, o que eles estão tossindo? Oxi. Onde ela foi? Pedir bebida. Ela foi com roupa de ginástica no bar, certo? Ela pediu bebida. Que bar bonito, gente. Olha só que legal. Vamos ver o jeito que ele prepara o drink. Opa, acho que não deu certo. O que ele tá pensando em mim, gente? Não entendi. Vamos fazer amizade. Vamos apresentar. Tem um urso aqui? Gente, olha só que legal. Que legal, as pessoas se fantasiam de urso. Olha só um urso do meu lado. Deixa eu tirar uma foto. Gente, que máximo. Tô impressionada. Vamos ver o que a gente pode fazer com o urso. Vamos perguntar a carreira do urso pra ver o que ele trabalha fora disso. Gente, eu tô conversando com o urso. Tá desempregado também. Geral desempregado no The Sims. Que massa. Muito legal. Olha o tanto aqui. Também quero me fantasiar de urso. Muito urso aqui, que legal. Que legal. Ela tá muito tenso, velho. Urso insuportável. Nenhum sim gosta de ficar perto de animais mortais. Mas esse urso parece ser mais irritante do que... Ela não curtiu a ideia. Vou mandar ela pra casa pra gente finalizar o episódio. Encerrar. Terminar mais cedo. Ela não gostou. Mandar ela pra casa pra gente finalizar o vídeo. Mas é isso. Gostei bastante. Foram dois rolês diferenciados, alternativos. Exploramos o mundo. E no outro, fomos um bar com ursos. Gente, morri. Tomar um banho. Uma ducha breve. E depois dormir. Gente, tá com muito bug, ó. Eu baixei roupa personalizada. Ela toma banho de sapato. Dá uma olhada. Sapato e roupa, né? No caso. Tá com bug. Mas é assim mesmo. Ó. Dormindo. Vamos deixar ela bem. Vamos cozinhar. Uma saladinha. Ela tá com dor muscular, gente. Dos treinos, ó. Gente, The Sims é muito real. É isso que eu gosto desse jogo. Tá com fome e tá com dor muscular. Vai, minha filha. Vai cozinhar a sua saladinha. Por enquanto, graças a Deus, nossa geladeira tá cheia. Vamos ver ela fazendo uma saladinha. Yeeey, cortou o dedo. Maluca. Vai, filha. Desanima, não. Corta o tomate. Ó, só folha verde. Aí sim, hein. Ixi, tá ruim. Não vai nem comer, porque tá ruim. Hum, 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 hum. Vai passar mal. Tem que limpar. Vamos comer algo bem rápido. Além de fazer, ainda faz ruim. Tudo porque tá com dor muscular. Comer um mingauzinho, que é o jeito, né? Comer em pé mesmo, doidinha. Deixa ela assistir no filme. É isso, gente. O episódio de hoje vou salvar. Espero que tenham gostado da gameplay. Tiveram alguns rolês diferentes. E é isso. Vamos aguardar ela se candidatar na faculdade. Pra futuramente a gente mudar de casa já. E ir morar com os amigos. Deixa nos comentários se vocês estão gostando. Quais as ideias que vocês têm pra personagem da Ara fazer no jogo. Tá bom? Deixa muito like se vocês curtiram. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!